E pra você se roubou, a boiá e a boiá E pra você se roubou, a boiá e a boiá E pra você se roubou, a boiá e a boiá E pra você se roubou, a boiá e a boiá E pra você se roubou, a boiá e a boiá E pra você se roubou, a boiá e a boiá E a voz é xeroxu, a voz é xeroxu, a voz é xeroxu. E a voz é xeroxu, a voz é xeroxu, a voz é xeroxu. E a voz é xeroxu, a voz é xeroxu, a voz é xeroxu. E a voz é xeroxu, a voz é xeroxu, a voz é xeroxu. E a voz é xeroxu, a voz é xeroxu, a voz é xeroxu. E a voz é xeroxu, a voz é xeroxu, a voz é xeroxu. E a voz é xeroxu, a voz é xeroxu. E a voz é xeroxu, a voz é xeroxu. E a voz é xeroxu, a voz é xeroxu. E a voz é xeroxu, a voz é xeroxu. E uma voz é cheia, eu vou apoiar e apoiar E uma voz é cheia, eu vou apoiar e apoiar E uma voz é cheia, eu vou apoiar e apoiar